Bom dia, eu sou o Fábio Araújo de Sá, sou médico clínico geral aqui na cidade de Manhoaçu, Minas. Já fui secretário de saúde de Manhoaçu e chefe de pronto-socorro. Hoje, nós estamos atendendo no setor privado, mas também atendi muitos casos de Covid e estou atendendo muitos casos com sequelas graves. Então, baseado nisso, eu estou voltando aqui para a gente bater um papo. Aqui ninguém está querendo criticar ninguém, não. Nós estamos querendo informar, certo? Só para deixar claro, eu não tenho patrão e nem trabalho em serviço público. Então, eu sou livre mesmo para dizer o que eu penso, né? Baseado em ciência e com a iluminação de Deus. Vamos lá. Dia 4 de abril de 2020, nós tínhamos em Minas 430 casos confirmados e 6 óbitos. E aqui em Manhoaçu, por isso que eu dei o título desse vídeo, parece que a pandemia, não havia notícia de pandemia em Manhoaçu. Isso foi publicado no portal Caparaó, um documento onde 5 entidades disseram isso. De novo, sem crítica. Mas pan é um prefixo grego que significa todo, inteiro. Então, quando a OMS falou que a Covid era pandemia, não poderia dizer que Manhoaçu ainda não tinha notícias. E por que eu estou dizendo isso? Que parece que ainda não tem notícias de pandemia em Manhoaçu. Você vai em padarias, você vê gente sem máscara, inclusive atendendo, lojas, açougues. No meio da rua nem se fala. Então, cadê a fiscalização? Ou a gente conscientiza numa boa ou vou ter que conscientizar a base de multas, de fazer alguma coisa. Mas não adianta vir só com decretos ou com notas de associações. Não, não é assim que funciona, não. Vai ter que ter todo mundo para frente. Vai ter que ter todo mundo para o campo. Nós estamos em guerra. É uma pandemia. Todo mundo está perdendo. Outra coisa, esse negócio de morre de fome ou morre de Covid, é mentira. Nos últimos 12 meses, quantas pessoas morreram de fome no Brasil e quantas morreram de Covid? E por que eu estou dizendo isso? Se em abril nós tínhamos 430 casos confirmados e 6 óbitos, agora nós já temos mais de 1 milhão de casos e 20.300 óbitos mais ou menos. Olha aí, em Minas, nós estamos num momento que nós estamos tendo aí mais de 2 mil casos por dia no Brasil. E há 50 dias seguidos que a média móvel passa de mil. Agora, mas o Açú não vai chegar a isso não? Já chegou. O sistema de saúde vai entrar em colapso como em muitos lugares já entraram. Então a história vai cobrar de cada um essa decisão. Como eu disse, eu estou aqui fazendo a minha parte. Então vamos todos fazer de verdade. Não adianta omitir, não adianta tirar o da reta. Não é assim, não tem plano B. Se tivesse plano B, tudo bem, meus caros, mas não tem. E outra coisa, a economia, ela só vai retomar depois que passar pela vacinação. Só assim que nós vamos resolver isso. Não adianta. O Paulo Guedes mesmo já disse isso. Enquanto não tiver vacinação em março. Inclusive eu vou colocar um vídeo aqui do doutor Drauzio Varela, que ele dá um adjetivo muito bom às pessoas que não pensam bem nesse ponto. Veja só. Essa ideia defendida por muitos de que não, tem que acabar com o isolamento, tem que fazer a economia funcionar, olha, põe uma coisa na cabeça. Isso é burrice. É burrice porque não há uma epidemia que possa ser, que não tenha impacto na economia. Quem destrói a economia é a presença da epidemia. Enquanto ela estiver aí, esqueçam, a economia não vai se recuperar. A única forma da economia brasileira se reabilitar é a hora que nós tivermos grande parte da população brasileira vacinada. Porque aí sim as pessoas ficam mais confiantes. Vão para a rua não só trabalhar, como vão gastar dinheiro também. Outra coisa. A vacinação, como eu disse, é o que vai resolver o problema. Até lá, tem que realmente ter essas medidas. Mesmo restritivas. Olha bem, eu já tomei as duas doses. Eu represento 1,5% da população brasileira. E outra coisa. Mesmo aquele que já tomou a vacina, pode pegar de novo. Porque nós estamos tendo aí diversas variantes. Se nós não tomarmos cuidado, o Brasil vai ser considerado o celeiro de variantes do mundo. Sabe o que isso vai acontecer? Ninguém vai poder sair para outros países durante anos. Nós vamos ser proibidos. E de manhã o sul também, né gente? Tem pandemia aqui, não esqueçam não. Então, primeiro, pode pegar novamente quem vacinou. E sem dizer o seguinte. Ah não, eu pus a mão no lugar onde tem o coronavírus. Foi infectar? Não, não, ali o vírus vai falar. Não vou pegar do doutor Fábio não, porque ele já foi vacinado. Ele não sabe disso. E eu com a minha mão contaminada, aperto e transmito. Então, mesmo tomando a vacina, não podemos abaixar a guarda. Então, queridos, vamos ver isso com muito carinho. Eu acho que está na hora da gente pensar uma forma maior, com mais empatia. Vamos esquecer o dinheiro. Vamos esquecer os votos. Vamos nos preocupar com a saúde. É isso que é o importante. Vamos unir todos, né? Para combater esse momento. Aqueles, eu quero a sugestão. Aqueles que creem em Deus, eu sugiro que leem dois livros. A Bíblia e Seleção Natural, a origem das espécies de Charles Darwin. Aqueles que não acreditam em Deus, leiam pelo menos Charles Darwin, a origem das espécies. Ah é, o meu filho Aldo também está sugerindo para ler Admirável Mundo Novo de Aldo Hussley. Muito bom. Se você está aí em casa, em vez de ficar aglomerando, lê esses dois livros. Vocês vão entender melhor do que nós estamos mexendo. O que é uma pandemia. Certo, meus amigos? Muito obrigado pela atenção. Ajuda a compartilhar esse vídeo. E vamos ajudar todos a fazer a parte dele. Que caso contrário, uma tragédia vai abater sobre todos nós. Maior ainda do que já está. Tenha um bom dia, uma boa semana e que Deus nos proteja a todos. Obrigado. 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 Obrigado.